A primeira notícia do último MG Record do mês de agosto é uma morte por assassinato em Governador Valadares. Um homem foi morto a tiros no início da tarde de hoje em uma rua sem saída do bairro Vila Bretas. A execução foi por volta de meio-dia. Alderley Bruno da Silva, de 38 anos, conhecido como Bruninho, foi morto em frente à casa de parentes nessa rua sem saída no bairro Vila Bretas. Testemunhas disseram que a vítima passava uma temporada no bairro. A gente já tem expectativa de ter informações mais concretas de como foi a dinâmica do crime e também quem seria provável a autoria. A perícia constatou que os tiros atingiram principalmente a cabeça do homem. Testemunhas informaram que nos últimos dias ele andava com a ajuda de muletas. O delegado de homicídios da Polícia Civil disse que a vítima se recuperava de uma tentativa de homicídio. Informação dos próprios parentes dele que ele estava com a muleta parece com um machucado. A informação a gente também não tem certeza porque, como falei, chegamos agora no local, mas que seria de um disparo de arma de fogo. A polícia ainda investiga o motivo desse assassinato, mas as informações iniciais dão conta de que o criminoso chegou em um veículo, descarregou a arma na vítima e fugiu sentido a Avenida JK. Pela observação inicial, são vários disparos, alguns na cabeça, mas a indicação é que disparou vários tiros, vários disparos. Provavelmente descarregou a arma de fogo que os autores ou mais de um autor efetou contra ele. Indício de execução? Sim, indício de execução. Mas está muito inicial, nós temos que apurar com calma, né, para saber como que foi a motivação e a dinâmica do crime. Após os trabalhos da perícia, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Governador Valadares.